Agora a matéria na tela pra você, acompanha comigo. Olá Minas Gerais, Sete Lagoas, aqui estou. Hoje, Stane, nós vamos conhecer uma linda história, uma história emocionante, uma história de vida. Uma criança de um ano e nove meses foi salva por um policial militar no seu teleatendimento. E é isso que nós vamos falar hoje aqui, no bairro São Francisco, na rua Itapuí. Vem comigo, vamos lá conhecer essa família. Criança, estamos aqui entrando na casa agora. Dá licença, gente. Ali está a criança. Olha que bacana, a família toda reunida. Como que a senhora conseguiu unir força, calma, pra que a senhora pudesse pensar e ligar imediatamente pra polícia militar? Sim, foi Deus mesmo, porque na hora nós estávamos assistindo àquela festa do Pai Eterno, né, que passa na eternidade. Aí eu resolvi descer. Aí foi cinco minutos, enquanto eu desci no portão, que eu subi de novo. Aí a hora que eu entrei, ela já estava tentando, com o dedo, tentando tirar o papel da garganta dela. Aí logo eu já comecei a ficar apavorada, gritei, sem saber o que eu falei. O que foi que está acontecendo? Ela falou, não, a Bia engoliu o papel. E aquilo ali já foi o desespero, eu já comecei a gritar. Eu peguei o telefone, né, eu falei, eu vou ligar pro SAMU. Mas Deus me ajudou, que eu liguei e foi por as polícias. E aí na hora que chegou pra você, você tomou as iniciativas que o cabo deu orientação. Bom, na hora eu não consegui nem ouvir o que eu falava. Aí eu pegou, escuta o que eu estou te falando, grita comigo, escuta o que eu estou te falando e faz o que eu estou mandando. Deita a criança no braço do senhor, tá? A cabeça dela na palma da mão do senhor. Com a boquinha na palma da mão. Bate nas costas dela, contra a briga das gargantas. Na cima da escápula, bate com a outra mão forte. Bate! Isso, é a bagulha já! Ela está furando já. Como ela já estava nesse momento? Ela estava desfalecida já, ela estava roxa, ela já não estava respirando, ela estava toda mole já. A hora que ela começou a respirar, ela vomitou, aí que eu vi que ela estava salva já. Aí o carro pegou e falou comigo, ela está boa já, ela está respirando já. A gente, graças a Deus, hoje ela está bem, igual vocês estão vendo, né? Com a ajuda de Deus e de um anjo que colocou na nossa vida. Estânia, depois de ouvirmos o avô, a avó, a mamãe e a Beatriz com o dedinho na boca, ó, com o dedinho na boca, nós vamos receber agora aquele que foi usado por Deus, o Cabo Lopes. Vamos lá, vamos com a corda de fé? Cadê o nosso salvador, né? Aê! Ô, 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 ô Cabo, em toda essa história, o vovô contou pra gente que teve um momento que você teve que dar uma dura nele, né? Tive, o senhor Zé Luiz, é porque é o seguinte, a emoção tomou tanto conta dele que chegou um momento que ele não estava me escutando, ele ficou preocupado muito com a neta. Só que a salvação da neta estava na orientação correta. Então eu dei um grito com ele no telefone, foi onde que ele tomou um choque e voltou a atenção pra mim. E aí eu ensinei ele o procedimento da manobra do desengazamento, né? E aí ele conseguiu fazer a manobra, obteve sucesso na manobra e a gente vê a importância de ter o conhecimento dos primeiros socorros, não só em engazamento, né Marcelo? Em nome do Stanley, de toda a nossa reportagem, queremos te agradecer por ter sido o instrumento de Deus para ajudar essa família. Marcelo, é a nossa profissão, né? É gratificante quando a gente tem um resultado tão positivo assim. Gratidão por tudo, né? E muito obrigado por ter salvado a vida da minha filha com a ajuda dos avós também. Que se não fosse por ele também ter dado as instruções, meu pai não teria conseguido, né? No momento agradeço muito a ele. É um momento aqui maravilhoso, Stani. A gente fica arrepiado, porque realmente o que nós estamos vendo aqui é uma criança voltando. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Então nós queremos encerrar essa matéria juntos, agradecendo também a Coronel Keller, que é a comandante da 19ª RISP daqui dessa nossa região e de Sete Lagos. É com você no estúdio, Stani. Tchau! Valeu, gente! Dá tchau, dá tchau! Na verdade é com você aqui, Marcelo. Cadê o Marcelo Pires? Ô, Stani. Eu senti uma lágrima escorrendo no canto do zóio ali, ô, meu irmão. Stani, é emocionante. É. Voltar a vida de uma criança pro colo dos pais, da mamãe. E a mamãe, ela é técnica de enfermagem. Então imagina a cabeça dessa mãe no momento que quando ela recebeu a notícia é que a sua filha teve uma nova oportunidade de vida, né, Stani? Exato. Ô, Marcelo, e a gente precisa valorizar esses pequenos momentos que são pequenos pra nós que não estávamos lá naquela hora. Verdade. São pequenos pra nós que estamos aqui noticiando.